Just as Intensamente corro o mundo e gozo cada segundo em meu redor Esqueço tudo à volta, pois eu quero ser feliz Talvez assim melhor para mim esquecer o que eu não fiz Ao teu lado eu vou ser mais e melhor Ao teu lado o sonho tem o teu amor É perfeito para mim o teu olhar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, não vou mentir Agora eu já sei o que quero ter para mim O meu fogo faz sentido porque eu nunca senti calor assim Deixa tudo, corra, faz-te sentir a vibrar O doce herder que faz tremer e o meu corpo definhar Ao teu lado eu vou ser mais e melhor Ao teu lado o sonho tem o teu amor É perfeito para mim o teu olhar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir Não, 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 não vou mentir Just us, baby, as you are Just you and I Just us, baby, as you are Oh yeah, oh yeah Ao teu lado eu vou ser mais e melhor Ao teu lado o sonho tem o teu amor É perfeito para mim o teu olhar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Ao teu lado eu vou ser mais e melhor Ao teu lado o sonho tem o teu amor É perfeito para mim o teu olhar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, eu quero me entregar Marcou em mim, não vou mentir, não vou mentir Just us, just us, just us, just us Yeah, 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 oh yeah Just us, just us, just us, just us, just us Yeah, 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 oh yeah Legenda Adriana Zanotto